Fala pessoal, então tá aí, saiu a prova aí, veja o seguinte, olha só, o que eu vou corrigir agora é a prova do tipo B, tá? A parte matemática do tipo B, eu já analisei a prova A, B e C e comecei pela tipo B porque é a prova mais fácil que eu achei e foi justamente a do tipo B. Então, vamos começar com a tipo B, caso você tenha pegado tipo A ou tipo C, eu vou estar resolvendo em outros vídeos, bacana? Vem comigo aqui na tela, então vem comigo aqui, veja aí, Banco do Brasil, prova do Banco do Brasil 2003, a prova tipo B, beleza? A primeira questãozinha aí da prova é justamente uma questão que trata sobre função, função do primeiro grau, bacana? Então, veja o que a questão fala, ó, um fabricante sabe que o custo de produção de mil pares de chinelo é de 8.800 reais e que o custo para produção de 400 pares é de 4.900. Considere que o custo de produção de x pares de chinelos é dado pela função definida, custo de x é igual a x mais B, que bem indica o custo fixo. Sendo assim, o custo de produção de 2.000 pares de chinelos em reais é igual a quanto? Pessoal, veja o seguinte, a minha função é justamente uma função do primeiro grau, que ele fala isso aqui. Então, observe que quando a produção é de 1.000 pares, olha só, no lugar de x eu vou botar aqui 1.000 pares, então A vezes 1.000, tá? Mais B. Observe que isso aqui o custo vai ser quanto? 8.800. Então, aqui no lugar disso aqui, o meu y, olha só, 8.800 é igual a 1.000 vezes A mais B. Bacana? Eu vou deixar isso aqui guardadinho aqui e vou fazer agora o outro custo. O outro custo ele faz com 400 pares, olha só. Custo com 400 pares vai ser, no lugar de x agora vai ser 400, ó, 400 mais B. Mas observe que esse custo agora é de quanto, ó, 4.900. Então, vai vir aqui, ó, 4.900, que é igual a 400 A mais B, beleza? Então, veja que eu fiz aí um sisteminha. Então, o que está de amarelo eu consigo formar um sistema. Então, aqui, ó, olha o que vai acontecer. Vai ficar 1.000 A mais B, que é igual a 8.800, beleza? E aqui o de baixo vai ficar como, ó, 400 A mais B, que é igual a 4.900. Então, se você observar, eu posso multiplicar um dos dois por menos 1 para quando eu fizer a soma, aqui eu eliminar uma incógnita. É claro que eu vou pegar o menor aqui, ó, de baixo. Vai ficar assim, ó, menos 400 A menos B, que é igual a menos 4.900. Bacana? Então, quando eu fiz essa multiplicação, gerou esse aqui, que é a mesma coisa, manter a mesma coisa. Só que quando eu somo o de cima com o de baixo, olha só, 1.000 menos 400 dá quanto? 600 A. B com menos B cortou. 8.800. 8.800 menos 4.900. Olha só, 0, 0. Aqui fica 7 impressa, 18 menos 9 dá 9, 7 menos 4 dá 3.900, ó, 3.900. Então, veja que o valor de A vai ser, ó, 3.900 dividido por 600. Cortou, 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 cortou. Então, o meu A é 39 sobre 6. Eu posso simplificar tanto em cima por 3 como embaixo por 3, que vai ficar quanto, ó? 13 sobre 2. Então, o valor do A vale quanto, ó? 13 sobre 2. Beleza? Se eu já tenho o valor do A, é só eu substituir que eu acho o valor de B. Então, se eu pegar aqui em qualquer uma, tá? Vou pegar nesse aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 400 A mais B é igual a 4.900. Bacana? Só que o A, ó, 400, o A vale 13 sobre 2, ó. 13 sobre 2 mais B é 4.900. Então, veja o seguinte, ó. Vou simplificar. Então, vai ficar como isso aqui, ó. 400 dividido por 2 dá 200. 200 vezes 13, pessoal, vai dar quanto, ó? 2.600 mais B, que é 4.900. B é 4.900 menos 2.600. Vamos fazer aqui, ó. 4.900 menos 2.600, ó. 0, 0. Aqui dá 3. Então, veja que o valor de B vale quanto, ó? 2.300. Acabou a questão. Se eu tenho o A e tenho o B e quero saber o custo da produção de 2.000 pares, olha só. O custo de X não é igual a X mais B? Só que agora eu quero o custo de 2.000 pares. No lugar do A vale quanto, ó? 13 sobre 2. No lugar do X é o 2.000. Mais B, que é 2.300. Bacana? Agora, continha de boteco. Então, dos 2.000 dividido por 2 dá quanto, ó? 1.000. Então, o custo para 2.000 pares vai ser 13 vezes 1.000 dá 13.000 mais 2.300. Então, o custo para 2.000 pares, 13.000 com 2.300 dá quanto, ó? 15.300. Bacana? Gabarito alternativa C. Então, questãozinha tranquila de função do primeiro grau. Vamos para a questão de número 2? Olha só. Questão de número 2, eu falei isso aqui um milhão de vezes dentro da sala de aula. É uma questão que trata sobre regra de 3 composta. Bacana? Regra de 3 composta, a gente usa o macete. Como é que é esse macete? O macete são três passos. Vamos identificar as grandezas primeiro? Olha só. Eu tenho aqui máquinas, eu tenho panfletos, tenho dias e tenho horas por dia. Certo? Essas aqui são minhas grandezas. Veja que a questão fala, ó. G máquinas idênticas imprime G panfletos idênticos em G dias trabalhando G horas. Não se preocupe aí com a nomenclatura. Só vai colocando o que ele manda. H máquinas idênticas primeiras imprime H panfletos, ou seja, uma quantidade diferente, né, do H diferente de G, aos primeiros em T dias trabalhando H horas por dia. Professor, mas está tudo como letra. Não importa, só aplica aí o macete. Beleza? Portanto, o T vale quanto? Pessoal, ele quer T em função das outras letras. Bacana? Então, se você lembrar o passo a passo, ó. O passo a passo era em três passos, ó. Um, dois e três. O primeiro passo é o quê? Identificar o objetivo. Quem é o produto final? Quem faz parte do processo e quem é o produto final? Qual o produto acabado? O segundo passo é inverter os valores e o terceiro é multiplicar o de cima e igualar o de baixo. Então, veja que o grande objetivo dessa questão é a fabricação de quê? De panfletos. Bacana? Então, se eu identifiquei que isso aqui é o objetivo, eu vou inverter esses valores. Então, invertendo, ó, o H vai pra cima e o G vem pra baixo, ó. O H pra cima, o G pra baixo. Fiz isso, o terceiro e o último, né, eu fiz o primeiro, o segundo, agora o terceiro, que é multiplicar o de cima e igualar com o de baixo. Bacana? Agora, como eu quero saber o T em função dos outros, como eu quero esse cara, eu vou começar com a modificação de baixo pra ele ficar do lado esquerdo. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. H vezes G vezes T vezes H é igual à modificação de cima. G vezes H vezes G vezes G. Como eu quero o T, eu vou isolar T. Esse outro pessoal vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. G vezes H vezes G vezes G, dividido por H vezes G vezes H. Agora, eu vou cortar. Então, vamos lá. H corta com H, G com G. Olha o que que sobrou. G vezes G, G ao quadrado, dividido por H. Bacana? Gabarito aí. Alternativa D, de doido. Beleza? Então, veja que eu repeti isso aqui um milhão de vezes. A gente fez questões aí a rodo. Bacaninha? Você que não me segue no Instagram, meu Instagram é maico.roriz. Beleza? Vamos voltar aqui comigo? Vamos lá. Olha só a próxima questão. A próxima questão é uma questão aí de verdades e mentiras. Falamos isso aí na aula, né? Que tratava sobre a parte de lógica. Beleza? Olha o que que ele fala. As irmãs N, T e S apostaram uma corrida. Elas têm uma peculiaridade. N nunca mente. Então, olha só. Se ela nunca mente, ela só fala o quê? A verdade. T, às vezes mente. Ou seja, ela fala a verdade. Você não pode confiar em T. Não vou começar com T, porque ela pode falar a verdade e mentira. E S, sempre mente. Então, S somente. Beleza? Aí ele pergunta assim, ó. Quem ficou em primeiro lugar disse S ficou em segundo. Quem ficou em segundo lugar disse Eu sou T. Quem ficou em terceiro disse N ficou em segundo lugar. Nessa corrida, tem-se como primeiro, segundo, terceiro lugar, respectivamente. Pessoal, veja o seguinte. Eu já vou procurar logo de cara N. Porque N só fala a verdade. Beleza? Então, veja o seguinte, ó. Nas duas primeiras aqui, N, ela está em terceiro lugar, respectivamente. Porque, olha só. As posições são assim, ó. Eu tenho aqui primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos ver. Se N realmente ficar em terceiro lugar, eu vou pegar aqui, ó. Quem ficou em terceiro disse N ficou em segundo. Olha só. Se N é terceiro e ela só fala a verdade, já não pode ser essa. Porque é ela que ficou em terceiro. Beleza? A mesma coisa aqui na B, ó. Quem ficou em terceiro, N ficou em segundo lugar. Também não. Bacana? Então, veja que está o errado aqui. E vou analisar. Vou procurar N de novo. Então, olha só o que fala nessa aqui, ó. Quem ficou em terceiro lugar disse N ficou em segundo lugar. Pessoal, quem ficou em terceiro lugar aqui foi S. S somente. Beleza? Então, veja que ela fala o quê? Só fala mentira. Se ela só fala mentira, o que vai acontecer? Eu não posso confiar no que ela está falando. Beleza? Então, eu vou procurando aqui. E quando você chega na alternativa E, olha só como é que a S encaixa perfeitamente. Olha só. Vamos analisar. Quem ficou em primeiro lugar disse S ficou em segundo. Pessoal, quem ficou em primeiro lugar foi justamente quem fala a verdade, que é N. E se você observar, realmente o S ficou o quê? Ficou em segundo lugar. Então, aqui por enquanto tudo ok. Vamos lá. Quem ficou em segundo lugar disse, eu sou T. Pessoal, esse segundo lugar é o S. Só que o S somente. Quando ele falou que ele era T, também está certinho, porque ele só fala mentira. E quem ficou em terceiro lugar disse, N ficou em segundo lugar. Observe que por mais que ela mentiu aqui, mas o T, às vezes ela fala a verdade e às vezes ela fala mentira. Então, veja que encaixou perfeitamente. Qual o gabarito aqui? Alternativa E. Você pode pegar as próprias respostas e fazer uma por uma. Ou você poderia começar por um ponto de partida com quem só fala a verdade e ir tentando. Beleza? Gabarito alternativa E de escola. Beleza? Próxima questãozinha. Olha só. Uma questão que trata aí sobre análise combinatória. Veja que a questão fala assim. Considere-se uma agência bancária na qual em dado momento há apenas cinco gerentes. G1, G2, G3, G4, G5. E apenas cinco clientes. C1, C2, C3, C4, C5. Suponha-se que ao mesmo tempo, cada gerente atenda um único cliente. A seguir, são apresentados três exemplos de configurações possíveis diferentes desse atendimento. Tem uma configuração, configuração 2, configuração 3. E ele pergunta assim para mim. Incluindo os três exemplos acima, quantas são as diferentes configurações possíveis desses atendimentos? Pessoal, esses exemplos só foi só para confundir a sua cabeça. O que você tinha que levar em mente aqui é o seguinte. O número de posições é igual ao número de elementos? Ou seja, o número de gerentes é igual ao número de clientes? Sim. Acabou. Permutação. Beleza? Quando são iguais, são permutações. Então, ficou simples. Por quê? Olha só. Eu tenho aqui no caso, um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco gerentes. E tenho cinco clientes. Um, dois, três, quatro, cinco. O número de posições é igual ao número de elementos. Então, estou diante de uma permutação. Bacana? Se é uma permutação, pessoal, é uma permutação de N elementos, que é igual a N fatorial. Eu quero permutar cinco coisas, vai ser cinco fatorial, que é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá 120. Beleza? Gabarito aí. Alternativa B de Brasil. Cinco, quatro, três, dois, um, 120. Beleza? Por quê? São todas as maneiras possíveis desse atendimento. Gabarito B de Brasil. Os exemplos, isso foi mais atrapalhado que ajudar. Bacana? E a última questão dessa prova aí, né, do tipo B, que ele fala assim, ó, em uma pequena cidade, há três agências de um banco nomeados. Aí eu tenho aí, ó, A1, A2 e A3, técnicos desse banco estão analisando um mapa para escolher o local para abrir uma quarta agência. A figura a seguir é o esboço desse mapa, que contém também as seguintes informações. Olha só. Para ir de A1 para A2, passando por A3. Ó, esse caminho aqui, ó, passando por A3, percorre 7,8 quilômetros. Então, ó, de A1 a A3 eu vou chamar de X, de A3 a A2 eu vou chamar de Y. Então, quando ele fala que percorre 7,8, ó, X mais Y é igual a 7,8. É isso que ele está me falando. Para ir de A3 para A1, passando por A2, então, ó, o que ele está me falando é isso aqui, ó, A3, chegando isso aqui, vou chamar outra letrinha aqui, Z. Veja que ele está falando assim, ó, de Y mais Z, para chegar lá em A1, percorre-se 9,9 km. Para ir de A2 para A3, passando por A1, então, esse aqui, ó, A2 passando por A1, então, ele vai percorrer, ó, 11,3. Então, ele está me falando assim, ó, se eu pegar Z somado com X dá 11,3. Bacana, é isso que ele está me falando. Aí, ele continua e fala. Uma pessoa decidiu ir de A1 para A3, sem passar por A2. De A1 para A3, ele quer percorrer o quê, ó? A1 para A3. Ele está percorrendo X, certo? Depois, ele quer ir de A3 para A2. A3 para A2, pessoal, ele está percorrendo Y, sem passar por A1. E, finalmente, de A2 para A1, de A2 para A1, sem passar por A3. Então, aqui, ó, A2 para A1 é o Z. Então, ele quer saber quanto que é X mais Y mais Z. Bacana? Veja que é muito simples, porque, olha só, se eu pegar e somar todo mundo, ó, eu tenho 2X, ó, 2X, se eu chamar Y com Y, ó, eu tenho 2Y, e Z com Z, eu tenho 2Z. Se eu somar 7,8 com 9,9 com 11,3, isso aqui vai dar 29. Se eu dividir todo mundo por 2, vai ficar assim, ó, X mais Y mais Z, 29 por 2 dá quanto? 14,5. Observe que a questão quer saber justamente essa soma. E essa soma aqui dá quanto? 14,5. Portanto, gabarito aí, alternativa D, de 8. Bacana? Então, a gente termina aí a correção. Aguardo você nas próximas correções aí, da prova tipo A e tipo C. Bacaninha? Tamo junto. Segue a gente lá nas redes sociais, processos concursos, e o meu Instagram é maico.roriz. Valeu! Tchau. Tchau.